Olá, meu nome é Mónica Soares e hoje no Fala a Moça vamos conhecer uma adolescente de 14 anos que é campeã de xadrez em Cabo Verde. Estamos a falar de Jacir Almeida, que começou a jogar xadrez com 8 anos e hoje conta com vários troféus e medalhas a nível nacional e internacional. Venha conosco conhecê-la! Jacir Almeida, como aprendeste a jogar xadrez? Aprendi a jogar xadrez na escola no segundo ano e aprendi assim, jogando, treinando. O professor começou a nos ensinar e assim, ficamos a jogar uns com os outros assim, sucessivamente. É complicado aprender a jogar xadrez? Não, mas também é preciso ter muita calma, paciência, porque é um jogo bem demorado. Lembras-te qual foi a primeira competição em que participaste? Sim, foi aqui em Plató, que é um torneio onde estavam os adultos a jogarem e estava a faltar um participante e eu substituí ele. Gostaste desse torneio e tiveste bom resultado? Sim, tive um bom resultado. Ganhei uma medalha de ouro. Fala-nos um pouco das medalhas e dos troféus que já ganhaste. Ganhei seis medalhas e três troféus, onde uma foi aqui em Plató, no torneio, foi de ouro. A outra foi no Estado Nacional em São Felipe, que foi de prata. Ganhei também uma em Safin, que foi um torneio simples, que é de bronze. Quanto à taça, eu ganhei um em sal. A outra foi em Assembleia, eu fui uma das melhores femininas. E a outra foi num torneio que tive em Palmarejo. Quantos desafios ou dificuldades tens enfrentado no xadrez? Dificuldades não tenho, mas desafio é muito desafiador jogar para vencer. Quando vais jogar com um adulto, ficas com medo, dizendo que eu vou perder porque ele é um adulto. Mas não, não é porque ele é um adulto que podes não vencer. Ao contrário, podes sim vencer ele. Tens 14 anos e és um sucesso no xadrez em Cabo Verde. Como é que te sentes? Sinto feliz porque com a minha idade já estou meio avançado. Sinto-me feliz porque acho que vou incentivar mais meninas a se envolverem em xadrez e se sentir o que eu sinto quando eu jogo xadrez. Como é que consegues conciliar os estudos com o xadrez? É bem simples porque xadrez é uma coisa que calma o paciente e ajuda-me na escola a ser paciente e também a me envolver mais. E para terminar a nossa conversa, qual é o objetivo para ti no xadrez e tens algum sonho que queiras realizar a nível do xadrez? Ensinar como meu professor, como eu aprendi. Também ter assim um clube quando eu for idade mais avançada, ter um clube assim para ensinar os outros como eu aprendi. E assim foi mais uma edição do Fala Moça, um projeto da DW que visa dar voz às meninas e jovens africanas para mostrar que elas têm o poder de definir o seu próprio futuro. Voltaremos brevemente com novas histórias. Beijinhos! E aí E aí E aí E aí